Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar, nossa missão, estamos aqui, mais uma vez, para juntamente com você, realizarmos o segundo dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é conhecida como o auxílio dos cristãos e o socorro seguro e certo de todos aqueles que invocam a mãe com grande amor. Amados, como eu disse ontem, a mensagem do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele tem um significado. Primeiro que ícone é o nome dado a uma pintura que não é apenas um quadro ou uma obra de arte, não. Ela é carregada de significados sagrados e que leva a pessoa que observa este ícone à oração. Então eu quero convidar você a estar diante de um ícone de Nossa Senhora e que nós possamos observar que ele é formado por quatro figuras, Nossa Senhora, o menino Jesus e os dois arcanjos. Um dos arcanjos traz uma lança e o outro arcanjo, a cruz, e mostram esses objetos ao menino Jesus, que seriam os instrumentos de sua paixão. Assustado, o menino corre para os braços da mãe. Por causa desse movimento de correr para os braços da mãe, ele desamarra a sua sandália. Maria o acolhe com ternura e lhe transmite segurança. Como uma mãe que cuida do filho. O olhar de Nossa Senhora, ele não está voltado ao menino, mas a mim e a você. Porém, a sua mão direita está nos apontando para Jesus, o perpétuo socorro. Jesus é o perpétuo socorro. As mãos de Jesus estão nas mãos de Maria, as duas mãos dele, que é um gesto de confiança do filho que está ali, naquele momento, se apoiando na mãe. Então, que na riqueza destes símbolos, que são bizantinos, porque o ícone é bizantino, que nós possamos ver toda a revelação de Deus a cada um de nós. Então, eu quero convidar você, neste momento, a realizar o segundo dia da novena. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu espírito se alegre em Deus. Mãe do perpétuo socorro, ajudai-me a ser de Deus. Tudo passa como o vento. Deus permanece. Quero ser dele e, por isso, vos suplico. Socorrei-me nessa vida. Ajudai-me a não perder Deus nos sofrimentos e necessidades. Neste momento, Mãe, nós te apresentamos o pedido da graça que nós tanto desejamos e necessitamos alcançar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos com toda a força do nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento. Que o vosso olhar esteja sempre atento para não nos deixar cair em tentação e que em vosso silêncio aprendamos a aquietar nosso coração e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a ele pela paz no mundo e por nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai nossos governantes e representantes para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus. Concedei-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias para a maior difusão do reino de vosso Filho Jesus Cristo. Enfim, derramai no coração dos vossos filhos e filhas a vossa bênção de amor e misericórdia. Sede sempre o nosso perpétuo socorro na vida e principalmente na hora da morte. Amém. E hoje, no segundo dia, a nossa missão, a boa obra que a novena nos traz é, em casa, fazer o trabalho com amor. Nós sabemos o quanto é difícil os trabalhos de casa, o quanto são cansativos, muitas vezes nos tiram a paciência, nos trazem alguma irritação. Então hoje, que possamos fazer esses trabalhos com todo o nosso amor. Amém. Nossa Senhora do perpétuo socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos amanhã para o terceiro dia. Deus te abençoe.